O ato, então, estruturou dessa forma que é o seguinte, ele... A gente tem três grandes rupturas hoje na humanidade, três sintomas disfuncionais que estão produzindo esses resultados, que nós estamos produzindo coletivamente esses resultados que ninguém quer. Em relação à natureza, em relação a nossas relações e em relação à nossa dimensão mais sutil, espiritual, cultural. Então, eu chamo de três grandes dores da humanidade, que o Otto chama de três grandes divisões ou três grandes rupturas. Então, a divisão ecológica que é a nossa desconexão do eu com a natureza. A gente não se percebe mais como natureza, e nós somos a natureza, nós somos a terra, nós somos um. Então, a gente desconectou, a gente polui, a gente não descarta adequadamente os resíduos, a gente consome absurdamente, consome, 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 simplesmente reproduzindo um padrão para atender uma necessidade do ego. E não estou nem pensando nos impactos desses comportamentos. Isso é o que a gente está vivendo hoje. E está levando a gente para o buraco. Então, essa é a desconexão, a desconexão ecológica, a divisão ecológica. A divisão social. A gente está desconectado uns dos outros, uns dos outros seres, não só uma pessoa da outra, como dos outros seres, o ser árvore, o ser céu, o ser ar, sei lá, os animais. Mas, focando no que ele chama de divisão social, essa desconexão, a gente não... As relações cada vez mais superficiais, no mundo corporativo, então, onde todo mundo fala o que tem que ser dito, o que o outro quer ouvir, está total. Em geral, não dá para generalizar, obviamente, em geral, relações muito superficiais, muito, tipo assim, para cumprir papel, para cumprir tarefa, para cumprir o resultado, a performance. E, meu, é isso que está gerando o que está gerando. Ansiedade, depressão, pânico, burnout, estresse e suicídio. Então, não dá. Somos humanos, somos seres sociais, a gente precisa se conectar de um lugar mais profundo. A gente precisa se apoiar, a gente precisa poder se emocionar, a gente precisa poder trazer essas dimensões sensíveis para as nossas vidas, no trabalho, em todos os âmbitos. E a divisão espiritual e cultural, que é essa divisão do eu com e minúsculo, que é o nosso eu, nosso ego, nosso eu cotidiano, com o eu versus o eu com e maiúsculo, que é a nossa dimensão espiritual, o eu superior, o nome que a gente quiser dar, a centelha divina, que é essa nossa dimensão mais sutil, que a gente não vê, mas que a gente sente. A gente se desconectou disso. Que a nossa essência, né? Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E a gente se perdeu, se desconectou dessa essência espiritual e foi reproduzindo a maquininha lá do automático. Então, esse é um cenário doentio, de patologias, e a gente está, então, levando a esses resultados que ninguém quer. O que a gente precisa? A gente precisa desse mergulho. Lembra que o U é um mergulho. O que está abaixo do nível d'água nesse modelo do iceberg? O que está sustentando esses sintomas indesejados que ninguém quer? A gente tem desconexões estruturais, desconexões sistêmicas, as estruturas que hoje nos sustentam. O patriarcado como uma estrutura, o machismo, que a gente foi criado nele, a gente continua reproduzindo. Graças a Deus, cada vez mais temos consciência disso, cada vez mais estamos buscando desconstruir isso. Mas isso é uma estrutura social que a gente, que está ajudando a levar, é o desequilíbrio entre a energia feminina e masculina. As mulheres adoecendo porque estão perdendo, estão masculinizadas, estamos, né? Porque a gente tem que cumprir, porque a gente quer ser profissional, porque a gente ama a performance e a gente perde o feminino. E isso gera todo um desequilíbrio sistêmico planetário, em todos os âmbitos. No micro, individualmente, a mulher consigo, vai ter um monte de sintomas no corpo, inclusive ovário policístico, sei lá, milhões de coisas. E aí tem na família, aí a gente vai criar filhos, continuando reproduzindo o machismo, a gente vai ser a chefa da casa com o marido. E eu estou falando isso, gente, eu também sofro dessas dores, eu também tenho essas dores, eu também vivo isso com o meu marido, com os meus filhos. E estou na luta aqui para desconstruir também, todas nós, todos nós, né? Enfim, então, desconexões, né? Coisas que estão nos sustentando esses sintomas que ninguém quer. Os modelos mentais, os paradigmas de pensamento, as crenças, né? De que ter sucesso é ter dinheiro, para eu me realizar eu preciso, sabe, consumir, está sempre bem na fita. E aí, o que é? Um modelo mental que sustenta o ego, né? Que sustenta cada vez mais o ter em detrimento do ser. Enfim, esse é só um exemplo. Vocês com certeza estão pensando em outros exemplos aí. Então, a gente precisa superar tudo isso, todas essas desconexões, esses paradigmas, esses modelos mentais disfuncionais, mergulhar mesmo para chegar lá na fonte, que é acessar esse maior e melhor potencial futuro. Como? Com outros modelos mentais, com outros paradigmas que não são degenerativos, são regenerativos. Com outras estruturas sociais, onde a gente pode equilibrar o feminino e o masculino, onde a gente pode ser, onde a gente pode se emocionar, onde a gente pode sentir. Isso é visto como competência, competência humana a serviço da vida, onde quer que a gente esteja. Faz sentido para vocês? Maravilha!